Endermans, esses bichos meio estranhos que foram adicionados no Minecraft morrem de medo de água, assim como gatos, eu acho que eles devem ter algum pra interesse com os gatos, mas são utilizados muito pra fazer farms de XP, farms de Pérola do Fim também, e a pergunta que não quer calar é, na 1.16 que as regras de spawn e as regras de desespawn mudaram, será que as farms de Endermans vão ser mais eficientes? Bom, todo mundo sabe que as melhores farms de Endermans são feitas no Fim, porque é o bioma nativo dele, agora no Nether Update, ou seja, atualização do Nether, nós vamos ter um novo bioma no Nether que spawna Endermans, mas mesmo assim, por só spawnar Endermans, o Fim deve ser a melhor opção para continuar fazendo essas farms. E hoje a gente tá aqui no Fim, depois de ter matado o Dragão, né, a gente sabe que dá pra pegar Elytra sem matar o Dragão, mas não tem como a gente fazer uma farm de Endermans, não ser que a gente vá mais de mil blocos de distância sem matar o nosso querido amigo Ender Dragon, que também tá mais bugado do que nunca, pelo menos na versão 1.14 que a gente tá jogando aqui agora. Estamos aqui na 1.14.60, que é a mais nova, mais recente, a oficial mais recente do Minecraft Bedrock, também é conhecido como Minecraft de console, Xbox, PS4, Nintendo Switch e também, é claro, Minecraft PE, que antigamente era conhecido assim, que são os de celulares, né, ou seja, Android e iOS, tá? E antes de começar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer ao Augusto, o novo membro ferro do canal, ele chegou chegando, foi o segundo membro ferro, já tá lá no nosso canal, exclusivo do Discord, que daqui a pouco eu vou abrir pra todo mundo, mas até algumas salas essas pros membros. O membro de ferro também, ele recebe esse agradecimento aqui em vídeo, muito obrigado Augusto por me ajudar a manter e investir nesse canal aqui pra criar vídeos e conteúdos cada vez melhores. Estamos juntos, mano. Maravilha, então pra gente começar a fazer o nosso teste, a gente vai começar a fazer uma plataforma aqui, ó, a parte de 50 blocos de distância pra lá, então a gente vai criar uma plataforma até a camada ali, ó, 150, que é onde a gente vai começar a fazer a plataforma de spawn. Então, galera, eu acabei de ver que até aqui ainda tem bloco, então eu vou contar 156 a parte daqui, lembrando que é muito importante colocar alguma coisa pra os Endermans não desespawnarem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou correr atrás aqui da nossa farm de Endermans e aí pra gente começar a fazer o teste se elas vão ser ou não tão eficientes. Muita gente tá perguntando aí, por causa da série Minebooks, se vai valer a pena ou não construir elas, porque muitas farms não estavam funcionando muito bem aí no Bedrock, no PE, né, nos consoles. E se vai fazer sentido ou não criar as farms de Endermans pra poder conseguir XP aqui nessa versão. Então, vamos lá, vamos construir essa farm aqui rapidinho e logo logo eu volto pra gente começar a comparar os testes de quantidade de Endermans e também de XP que a gente vai conseguir pegar em uma hora. Pronto, construímos a nossa farm, o modelo mais fácil e, assim, mais simples que tem, porque o objetivo é a gente testar a quantidade de Endermans que vão morrer e não necessariamente a eficiência dessa farm, né. Então, eu não me preocupei em fazer uma farm aqui completamente eficiente, eu fiz a farm mais simples de Endermans mesmo pra gente poder comparar quanto que vai dar por hora em relação a 1.14.60 e a 1.16.0.59, que é a mais recente que a gente tem até agora, tá. Bom, antes da gente começar o nosso teste, eu já vou matar esses Endermans que estão aqui, porque eles não vão contar. E é o seguinte, eu vou fazer também algumas reformulações aqui, deixa eu pegar essa pélula do Ender aqui, vou jogá-la fora, porque realmente ela não tem que contar. E em uma farm normal, a gente não começaria dali, a gente viria daqui, né, a gente entraria lá na Stronghold, a gente ia spawnar em algum lugar ali no nosso portal e a partir daqui, pronto, a gente iria andando para a nossa farm. Por que que eu fiz isso? Bom, porque se a gente simplesmente começar de lá, pode adulterar o teste, já que como o desespawn de mobs na 1.14 não tá funcionando 100%, não ia representar a realidade que todos nós representamos no nosso jogo. Então, eu vou vir andando aqui, eu tô aqui com uma espada de pilhagem 3, inquebrável 3, afiação 5 e reparação 5, que é a que eu vou usar pra fazer esse teste. Eu vou matar todos esses que estão aqui, ó, porque eles não valem ainda, porque o teste não começou. Vou colocar, vou jogar essas pérolas do Ender embora e vou começar a partir de agora a fazer o teste. Então, eu vou sentar nesse carrinho aqui, vou ligar essa alavanca e vou ficar esperando cair os Enderms aqui pra matar eles e finalmente começar a fazer o teste. Nota-se que, como a gente veio lá do meio, provavelmente vai demorar um pouco pra farm funcionar por causa da regra de desespawn da 1.14 que não tá 100% funcional. Então, a gente já começa por esse ponto que já influenciava muito no rendimento das farms de Enderms aqui no fim. Bom, eu sei que a gente tá andando aqui de um lado pro outro, mas a gente tem que ir assim, porque senão a gente não consegue alcançar todos os Enderms que caem, principalmente os que ficam mais no canto. E maravilha, agora sim vamos começar esse teste aqui durante meia hora pra gente fazer a média aí e ver qual que é a diferença por hora da farm de Enderms na 1.14 em relação à farm de Enderms na 1.16. Opa, 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 peraí, antes de começar eu esqueci de remover todo o meu level, então vamos voltar aqui ó, tô com o level 0, vou matar esses Enderms que estavam aqui e vou recomeçar com o level 0 pra gente também ver não só quantos itens, mas quantos levels a gente vai conseguir. Peraí que eu vou resetar a farm aqui, matar esses que estão aqui e tirar todos os Enderms, maravilha. Temos 7 peroluz do fim desse lado, nenhuma aqui, vamos jogar ela rápido aqui e usar o comando pra tirar o XP. Beleza, 64 níveis foram retirados e agora pronto, é só a gente ficar aqui e ficar a FK matando aqui os Enderms e vai pra gente ver realmente quantos XP e quantos itens isso aqui vai dar. E foi. Bom, já passou 30 minutos, a gente tá aqui mais ou menos 13 leves e meio, isso dá 229 e meio de XP. Então, se a gente tivesse aqui uma hora, a gente teria ganhado mais ou menos o dobro de XP. Então, se a gente tivesse mais 229, eu vou usar aqui, 229 de XP ao Deal Crazy. Se a gente tem uma base, a gente estaria level 19. Ok, é claro, porque não duplifica, porque quanto mais levels você tem, mais é difícil você crescer de level. Além disso, a gente conseguiu 1, 2, 3, aqui quase 4, 4 packs e 13 de pelas duendes, que eu vou colocar nesse baú aqui pra gente comparar depois. E é isso, galera. Esses foram os ganhos. Lembrando que a gente tá usando aqui uma espada de reparação, então muito XP veio pra espada, né, pra reparar ela. E nenhum outro item do nosso equipamento tem reparação, tá? No caso, isso pode acontecer de diminuir a quantidade de XP que você recebe, porque na 1.14 tem um bug que, mesmo se o item já tá totalmente recuperado, ele fica roubando a quantidade de XP de vez em quando. Isso é muito chato. Enfim, vamos lá pra 1.16 pra gente começar a fazer esse teste, porque eu tô ansioso pra ver qual que vai ser o resultado. E antes de a gente começar o teste na 1.16.0.59, que é a última versão beta que a gente tem acesso aqui, eu gostaria de falar que o site que eu usei pra calcular a quantidade de XP que a gente tinha, tá aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada nele, tá? Bom, eu já tô aqui na 1.16, então, antes de começar o teste, eu só vou verificar aqui se o nosso Endermite ainda continua spawnado aqui em cima, por causa de alguns bugs, e... não, ele foi desespawnado assim que a gente mudou pra 1.16. Maravilha! Já colocamos o Endermite aqui novamente, então a farm tá pronta pra começar. Agora sim, eu vou ir aqui pra baixo, vou tirar desse modo, tirar todo o meu XP, pra gente começar a fazer aqui o teste com essa farm. Maravilha! Só tava esperando ali a mudança acontecer. E, ó, olha só já a quantidade de Endermites que a gente tem aqui, hein? Nossa senhora! Totalmente diferente já. Mas, vamos esperar aí os 30 minutinhos pra gente fazer a comparação. Vamos lá pra time-lapse, vou arrumar aqui. E pronto! E pronto! Estamos aqui com o level 17. Vamos ver aqui quantos de XP que a gente vai ter em uma hora. Lembrando que esses testes aqui foram feitos apenas com meia hora. Então, no caso, a gente teria mais 2.92 de XP, o que dá mais ou menos level 22. Ou seja, 3 levels a mais, o que não é tanta coisa. Mas o modelo de farm que a gente fez também é um modelo muito simples. É um modelo muito básico. E, com certeza, farms maiores a gente vai conseguir mais XP do que isso, né? Mas 3 levels a mais é algo considerável. Agora, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 12. E aqui, ó, vamos comparar então. Na 1.14, a gente conseguiria 4 packs e 13 aproximadamente. E, na 1.16, a gente conseguiria 6 packs e 1 aproximadamente. Eu acho que sim, as farms na 1.16, elas estão valendo mais a pena. Até a farm de Enderman, que é uma farm que, assim, nunca vai chegar igual a Java mesmo. Que fica caindo o Enderman toda hora e toda hora e toda hora. Mas ela vai ficar mais eficiente. O único lado é que eu não usaria ela como farm de XP. Porque tem algumas outras versões que são melhores no Minecraft. Como a farm de Guardian, por exemplo, que é bem melhor do que a de Enderman. Mas se você acha mais fácil fazer a farm de Enderman, porque ela é muito mais fácil de ser feita mesmo, vale. Mas você pode fazê-la porque eu acho que vai ser muito bom pra você, ok? Então, espero que a gente tenha conseguido aí tirar a tema de que sim, na 1.16, as farms de Enderman vão ser mais eficientes do que as farms de Enderman na 1.14. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando sobre isso, mais dúvidas em relação a 1.14 e 1.16. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho